1, 2, 3, 1, vale! Vale, Otávio, obrigado! Boa noite. Vamos lá. Boa. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. Boa. Dois. Dois. Três. Boa. Respira bem. Quatro. Dois. 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 Quatro. Dez. Consegue. Dezesseis, boa Dezesseis, boa, segura Dezoito Dezenove Dezesseis 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 Bora, falta pouco, falta pouco Bora Dois Dez 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 Quatro Basta pouco, cinco Bora Dez 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 Foi metade, está acabando Dez 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 Nice. Olhar. Dois. Dois. Vamos, vamos, vamos Beleza Vamos lá, vamos acabar isso Vamos lá, vamos acabar a distância depois, vamos Bora Vamos Você é boa aí também, encaixa a posição boa e vai Vamos Vamos Encaixa a posição boa 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 Três Quatro Quatro Um Cinco Seis Bora Maravilha, dá pra ir, vamos Encaixado, encaixado Boa Um minuto pra fechar a prova, bora Vamos Uma cabaleta, uma cabaleta, uma cabaleta Uma cabaleta, uma cabaleta Vai que dá, vô, vai que dá Seis Seis Só duas Uma chica Uma chica nessa outra Filho, velho, vamos Vamos Tchau Me chama o burco É agora, velho, chama Isso Vai acabar Vai acabar em dez segundos, Chico Vamos Bora, bora, bora E dá mais quatro, mais quatro que dá Vamos, velho Mais quatro, vamos Mais dois, mais dois, mais dois Um Lion aqui É a última, vem vibrations Aêêê Valeu 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 Fin rad reasons O sininho fechou